Olá pessoal da Tirando Calor, tudo bem? Tá tudo bem seu bonito? Opa! Federico, o que você vai falar hoje meu amor? É? Meu papai, Frederico Ô coisa linda Mas é convencido hein? Mas tu é convencido cara, ainda tá rindo de deboche Ai que lindo mamãezinha, minha mãe ama isso Vou ser muito convencido meu amor Canta filho Não, a mamãe não quer o fio fio, a mamãe quer Não adianta gente, ele faz só o que quer Frederico, Frederico Olha pra mamãe, olha pra mamãe Fala Canta pros seus seguidores filho Ele é bonito Amor Olha pra mamãe Olha, ele tá querendo pular pra mim gente, olha só Ele fica assim porque ele quer pular Mas a mamãe agora é hora, é hora de falar, de cantar, de danchar É papai É papai É papai É bonito É bonito É bonito É isso pessoal Então segue a gente nas redes sociais também Nós temos um instagram chamado Arroba Criando Calor Um beijo